Milano Open Mall, variedade e economia em um só lugar. Viva a magia do Natal na Pequerruxos, o melhor da moda bebê e infantil por preços que são verdadeiros presentes de Natal. Conheça a Pequerruxos e surpreenda-se com a grande variedade, qualidade das confecções e preços incrivelmente baixos. E mais, comprando na Pequerruxos, você concorre a prêmios instantâneos e a um carro zero quilômetro neste Natal. A Pequerruxos está no Milano Open Mall, em frente ao supermercado Toseto de Oficinas. Apareça! Milano Open Mall, o seu centro de compras com estacionamento grátis. Tchau, tchau! Tchau, tchau!